Senhor Presidente, para retomar o relato acerca das minhas atividades no Ministério dos Transportes, penso que é importante comentar que os fatos colocados sob suspeição pela imprensa se deram no período em que eu já não era ministro. Nem a nossa presidenta, que também abri mão do cargo de chefe da Casa Civil, para dedicar-se a uma campanha que resultou vitoriosa. Deixei o comando da pasta em 31 de março de 2010, para disputar a eleição em Manaus, para lá voltei em janeiro deste ano, convocado pela presidenta Dilma para dar continuidade ao trabalho que já vínhamos conduzindo a quatro mãos. Não gerenciei nem executei o orçamento de 2010, assim como não participei da preparação do orçamento do exercício atual. É real, porém, que o Ministério que deixei em 2010 é diferente do que eu encontrei no meu retorno. O Ministério dos Transportes já era uma das pastas com o maior volume de investimentos no PAC. E para o período aberto, em 2011, registrava um aumento significativo em todos os seus projetos. Quando saí, junto com a presidenta Dilma, então ministra, o PAC do Ministério dos Transportes significava um pacote de investimentos da ordem de 58 bilhões de reais. Quando retornei, já estavam em 72 bilhões de reais. Dediquei os primeiros 90 dias de gestão a uma imersão em todos os projetos e ações programadas em andamento. Em fevereiro, fui o primeiro a perceber a disparada dos gastos previstos e determinei um pente fino para conhecer a origem de tal movimentação. Nos primeiros dias de março, levei minhas preocupações sobre o que me pareceu um grande salto e descontrole no orçamento do PAC à ministra Miriam Belchior. Em reunião que tivemos no Ministério do Planejamento para discutir o andamento das obras, ela que havia permanecido no governo e certamente tinha a responsabilidade e as condições de esclarecer o que havia passado e que se colocava, ao menos para mim, como um grande problema. Nesse encontro, concordamos com a necessidade de uma revisão dos projetos. Dias depois, coloquei o assunto para a presidenta e informei que já começaram a trabalhar no ajuste necessário para garantir a viabilidade orçamentária das obras durante sua gestão. Estabelecemos 15 de julho como prazo final da área rodoviária para tais providências. Na prática, o cenário que encontrei quando reassumi a pasta em janeiro significava que a nova administração não teria recursos necessários para iniciar nenhuma nova ação, limitando-se a pagar e entregar as obras das gestões anteriores. Mantida aquela destinação do orçamento, não teríamos o PAC-2. A análise técnica que eu determinara já estava, portanto, em andamento. O chefe de gabinete da presidenta, o senhor Gilles Azevedo, me ligou na véspera do feriado de Corpus Christi, em 22 de junho, para saber se eu estaria em Brasília na sexta-feira, dia 24, para uma possível reunião com a presidenta da República sobre concessões rodoviárias. Comuniquei que havia subido compromisso no estado do Amazonas, mas que estaria em Brasília se nossa presidenta assim desejasse. No mesmo dia, mais tarde, fui informado do cancelamento da reunião e de que a presidência pediria ao diretor-geral da NTT, Bernardo Figueiredo, que ficasse de plantão em Brasília, para o caso de a presidenta precisar de alguma ajuda ou de alguma informação. Já em Manaus, fui informado pelo então secretário-executivo, hoje ministro Paulo Sérgio Passos, que a presidenta havia marcado com ele uma reunião sobre o PAC e pedido a presença do DENIT e da Valec. Não fui avisado nem convocado para esse encontro. Na sexta-feira, 24 de junho, troquei dois telefonemas com a presidenta Dilma, um pela manhã, em que tratamos de um assunto fora do PAC e, no final da tarde, falamos sobre o PAC. Na tarde daquele mesmo dia, meus subordinados me informaram o TO da reunião e, posteriormente, eu vi o seu conteúdo reproduzido pela revista Veja. Na medida em que tal conteúdo jamais foi desmentido, eu me pergunto até hoje por que a presidência não me convocou para a reunião. Aquele recado era para quem? Será que a presidenta preferiu conduzir aquela conversa sem a minha presença? E por que, se ela havia sido alertada do problema por mim e já estava ciente de que eu trabalhava em uma solução? Também me pergunto que objetivos sustentaram a decisão de integrantes do governo de vazarem o que se passou no gabinete presidencial, expondo nossa presidenta e a sua gestão aos inevitáveis questionamentos gerados pelo entendimento inadequado dos assuntos tratados na ocasião. de todos...